É isso, é isso, é isso, vamos assim, ha, 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 que beleza, que beleza, que beleza, Grande Rio! Protegido pela fé, que não me deixar sozinho, batizado sou o G.C., vou dizer que é mais modinho, se o mundo é meu lar, encher eu e meu ninho, deixa a vida me levar nos braços da Grande Rio! Protegido pela fé, que não me deixar sozinho, batizado sou o G.C., vou dizer que é mais modinho, se o mundo é meu lar, encher eu e meu ninho, deixa a vida me levar nos braços da Grande Rio! Amanheceu, amanheceu, mais uma noite virou dia, e lá vou ver, versando com a boemia, Deixando a tristeza pra lá, nas curvas da linha do trem me desce um copo, e traz um pra você também! E o sonho, que se tornou realidade, de pé descalço na cidade, andei na escuridão, estou aqui pra te abraçar de peito aberto, tatuado em devoção, salve São Jorge Guerreiro e dou um, viva Cosme! Olha o terreiro aí! O terreiro, os cabelos axé, meu pai adotou, sarabá seu Zé, quem conhece a dor, vai curar na fé, e toma banho de Arthur Daligné! O terreiro, os cabelos axé, meu pai adotou, sarabá seu Zé, quem conhece a dor, vai curar na fé, e toma banho de Arthur Daligné! Moleque, 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 moleque improvisado, feito as rimas, pochado nas esquinas por aí, escreve o Zé, do jeito que te pedi, se acabe com todos os lados, meu palpite está aí, o povo da guerra me trouxe pra cá, cacique, saco, estado e negro lá do ira, resiste, resiste, resiste! Salve, meus parceiros, patuqueiros, guardiões! Onde o amigo a cantar, perto do seu braço a prender, jovem de lá, me valer no quintal, sombras, vem, jaqueiras, pulogueiras, jamelões, galete, carvalho e balar, que a beleza é quadra de ser, pichote! Como eu tenho orgulho de você, protegido pela fé, que não me deixar sozinho, batizado sou G.C., hoje se é capagotinho, se o mundo é meu lar, enxerém, eu fiz meu ninho, deixa a vida me levar nos braços da grande rio! Vem, eu tenho orgulho de você, pete ajuda me deixar sozinho, batizado sou G.C., hoje se é capagotinho, vai sozinho, se o mundo é meu lar, enxerém, eu fiz meu ninho, deixa a vida me levar nos braços da grande rio! Viu! Viu! Agradecer! Mais uma noite virou dia! Que beleza! O BRUGIA! Deixou a des Kumar! Meu presidente de um, Jair de Suárez, meu filho de Oliveira, que se tornou realidade, que cede escasso na cidade, andei na escuridão, estou aqui pra te abraçar de peito aberto, tatuado em devoção, sou o seu nome de guerreiro e dono, viva Cosme Damião. No terreiro eu vou buscar meu axé, meu pai adotou, Saravá-Seuzé, quem conhece a dor, vai curar na fé, e tomar banho de arruina em devoção. No terreiro eu vou buscar meu axé, meu pai adotou, Saravá-Seuzé, quem conhece a dor, vai curar na fé, e tomar banho de arruina em devoção. Moleque, moleque improvisado feito as rimas, pôr, já tem mais e cheio mais por aí, os carnavales, o jeito que te pediu, se acaba de todos os lados, meu palpite está aí. E o povo da águia me trouxe pra cacique, 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 só pistava em negro lá do Irax, existe, existe. E o povo da águia me trouxe pra cacique, 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 cacique. E a velha guarda dizer, bichote, como eu tenho orgulho de você, eu deixo pela fé, e não me deixar sozinho, batizado sou o Gessé, hoje se acaba madinho. Se o mundo é meu lar, em cheio, eu fiz meu ninho, deixa de dar me levar, nos braços da grande rio, protege no pior fé, e não me deixar sozinho, batizado sou o Gessé, hoje se acaba madinho. Se o mundo é meu lar, em cheio, eu fiz meu ninho, deixa de dar me levar, nos braços da grande rio. Amanheceu É isso que beleza